Música Ei pessoal, tudo bem? No Badesa, quinta-feira, o assunto principal é música. Nós temos dois grupos que andam arrasando pelos palcos da região. O primeiro é o Viguela Pampa, que pretende mostrar a música gaúcha e pra galera. E o segundo grupo é o Aprendendo com os Anos 80, que é um espetáculo formado por pessoas jovens, que procura mostrar ou apresentar pro pessoal ao rock nacional, que fez história, enfim, nos anos 80 por todo o Brasil. Não percam no Caderno Barro. Música